Foi complicado, foi difícil esses dias todos, fiquei pensando e recebi muito telefonema e encontro mesmo com as pessoas na rua, em shows, que eu faço shows, eu não parei de minha vida artística e as pessoas fazendo apelo, não saiam não, fiquem e tal, não sei o que, e pô, não abandone não e tudo e foi o que o Guarante falou, realmente no começo eu fiquei um pouco decepcionado porque eu imaginava que com alguma votação que eu tive eu ia chegar aqui a aprovar projetos e tal eu não entendia como é que era a mecânica, como é que funcionava aqui e graças a Deus esse tempo todo aí eu aprendi e quero dizer para vocês que continuo na vida política aí eu sou um dos sete, em 513 deputados eu sou um dos sete que nunca faltou, isso é fantástico e eu falei, caramba, então por que eu vou sair se eu estou trabalhando legal, se está bacana, se está bom se eu estou fazendo alguma coisa pelo povo, então eu vou ficar, não vou dar precha para entrar um do mal aí não eu chego em casa e digo, caramba, não sei como é que aqueles velhinhos aguentam é, pô, tem parlamentar aí de 80 e tantos anos, cara firme e forte ali, caramba, isso é legal, né poderia estar, pô, estar na sua casa curtindo, tá, né, curtindo seus filhos, seus netos, seus bisnetos, sei lá e está trabalhando, trabalha muito, a visão que eu tenho é essa, trabalha muito e produz pouco